O DJI RS4 Pro é um estabilizador que chega para a indústria cinematográfica e televisiva, unindo estabilização, transmissão, monitoramento, foco e controle. Com braços de eixo de fibra de carbono e capacidade de carga de 4,5 kg, amplia os horizontes criativos, permitindo que cineastas liberem todo o seu potencial. Com uma nova placa horizontal, o RS4 Pro facilita gravações verticais. Seus eixos com revestimento de teflon e rolamentos duplos garantem equilíbrio suave e ajustes fáceis. O modo com suporte para automóveis otimiza algoritmos para gravações em movimento. O algoritmo de estabilização RS de última geração proporciona estabilidade superior em cenas dinâmicas. Com o foco Pro lidar e o foco Pro motor, cineasta solo tem controle preciso sobre o foco, mesmo em cenas complexas. O 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 Obrigado.